Fala pessoal, vim falar com vocês uma coisa diferente que chegou aqui pra mim, que vai melhorar meus vídeos e então acho interessante trazer pra vocês aqui, que são essas duas LED da Luxel, muito bacanas. Eu vou fazer pra vocês aí um unboxing e vou fazer um review bem curtinho, mostrar algumas coisas que ela pode fazer e aí os meus futuros vídeos vão estar usando elas pra poder dar uma iluminada, que a iluminação é o segredo do vídeo ficar bacana, além da câmera, a iluminação é um dos principais, né? Então é isso aí, espero que vocês curtam, fiquem com o review aí e é nóis! Como vocês viram aí, eu vou estar falando da Luxel P500 e 8A, é o modelo dela, tá bem aqui assim, no código de barra, não sei se vai dar pra vocês enxergarem aqui, eu comprei o par dela, pra poder fazer, pra compor uma junto com a outra e eu comprei também dois pedestais que eu posso estar mostrando pra vocês depois, são dois tripés pra elas, né? Então vamos abrir ela aqui e vamos ver o que é que tem dentro, né? Vamos ver, pra gente dar uma olhada, vamos lá, o que que tem aqui? Olha, eu vi um bag muito bacana, dá pra gente ver que é um produto premium aqui, dentro aqui dessa caixa não vai ter mais nada, eu vou tirar outra daqui, porque ela é exatamente igual, então o que tiver em uma vai ter em outra, vou tirar e colocar aqui de lado, vamos lá, tem um bag, é um soft bag, muito bom, por sinal, já vem com a alcinha aqui, caso você queira levar e prender em algum lugar, né? Sempre bom estar cuidando do teu equipamento, vamos lá, vamos abrir, vamos ver os acessórios primeiro, aqui tem um USB-C, ótimo, ótimo, muita coisa, ainda tá usando USB tradicional, esse aqui é o USB-C do modelo mais novo, vamos lá, tá aqui o controlezinho e um strapzinho pra prender no controle, tá aqui, pra prender no próprio controle, e as opções aqui que vem de on-off, aumentar e diminuir a iluminação aqui, né? Aí tem as outras opções de RGB, FX e tal, tem o controle aqui da luz mais branca e um pouco mais inch, né? Que ela é um pouco mais, com calor assim, um pouco mais alaranjada e tudo, você pode escolher, e tem as cores aqui no final, manual, então o manual dela, eu recomendo ler o manual para você saber quais cuidados tomar com ela, né? Então, dá uma olhada, o manual aqui ele tem chinês de um lado, mas ele tem inglês, então tá beleza, eu vou dar uma olhada nele depois, um documentozinho que diz aqui que é um teste de qualidade, que passou, né? de conformidade, e aqui está o produto em si, dá pra ver que é um produto premium mesmo, cara, ele tem aqui, luxo, a marca aqui em cima, aqui os três botões, aqui a conexão USB-C, né? E aqui embaixo, onde você encaixa o teu tripé, teu suporte, etc, eu vou mostrar aqui o suporte aqui, tá aqui o suporte é isso aqui, e ele fica alto, que ele tem duas opções de altura, e essa ponta aqui é justamente a ponta onde vai encaixar ali, né? Você vai encaixar aqui, e aí ele vai ficar no suporte na altura que você quiser, que você escolher, sacou? E tá, eu vou ligar ele aqui, vai ficar um pouco estourado aí, mais paciência, tá vendo aqui? O botão de cá ele liga, aí você pode trocar as cores por aqui, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, aqui o controle, eu vou tirar aqui um vermelho, verde, azul, cor de bola é muito forte, não sei se dá para ver no vídeo como é a iluminação dele, mas é forte para caramba, aqui tem 3.400, 4.500 e 6.000K, que ele vai ficar um pouco mais branca ou vai ficar um pouco mais quente, luz fria e luz quente, e o controle é muito bom, versátil, desliga e liga, você pode deixar ele fixo no lugar e não vai precisar de ficar indo lá e apertar o botão aqui, porque você tem o controle na sua mão, o controle individual, o outro também tem o controle individual para ele. E é isso galera, com essa iluminação eu vou fazer os próximos vídeos, eu vou deixar um link aqui para vocês na descrição, se você tiver interesse em comprar, tá bom? Ela eu acho que vale a pena demais, ela é pesadinha aqui, tem um acabamento muito premium, eu acho que vale a pena demais o investimento para quem quer fazer alguns vídeos, algumas fotografias, algo com mais qualidade. Então pessoal, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, comenta para mim, para eu saber se tem mais equipamentos que eu posso fazer vídeo para vocês aí, e mostrar algumas coisas diferentes, e se interessou, se inscreve no canal aí, que vai ser uma honra estar com vocês juntos aí, muito obrigado e até, tchau!